Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, a playlist e a série de vídeos idealizada pelo querido amigo Economicão e sua trupe, sua gangue canina. Diga lá, Economicão! Beleza, amigos! Aqui o Economicão! Paçoca, qual a sua produtividade marginal do trabalho? Olha as perguntas técnicas, hein? Vamos lá, Paçoca! Fala, galera! Economicão, a minha produtividade depende do que estiver em jogo. Se for comida ou petisco, é máxima. Agora, se for para tomar banho... Já sei que a produtividade marginal do Paçoca para tomar banho é zero. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, questão do Paçoca. Questão da Banca Consulplan, para a Seger do Espírito Santo, cargo na lista executiva no 2023. Para conferir a produtividade marginal da produção de determinada empresa, a fim de levantar como se comportaria a situação ambiental que ela gera ao meio ambiente, considere-se que a função produção de determinada empresa, P, é equivalente a P, igual a 1.500.000x050, x½, onde P corresponde à produção mensal total dada em quantidade unitária e x a quantidade de fatores de produção dados em número de homens-hora empregados e a quantidade de capital investido por mês nesta produção. Assinar é seguir a produtividade marginal do trabalho quando são produzidas 9 milhões de unidades. Então nós temos uma questão positiva, precisamos encontrar a resposta certa. Beleza, vamos ao trabalho. Para enunciar, temos a função de produção P, 1.500.000 que multiplica x elevado a 1.5 A prioridade marginal do trabalho pode ser assim obtida A derivada de P em relação a x Derivada de 1.500.000 x elevado a 0.50 em relação a x Esse camarada aqui cai, 1.500.000 Esse aqui, menos 1, vai dar x a menos 1.5 É a mesma coisa que dividir x elevado a 1.5 Produtividade marginal de x, 1.5 vezes 1.500.000 Vai ser a 750.000 dividido por x elevado a 0.50 Quando x é igual a 9 milhões de unidades, o que nós vamos ter? 750.000 dividido por 9 milhões elevado a 1.5 9 milhões elevado a 1.5 dá 3.000 Que é a raiz de 9 milhões Isso é o resultado de 250 A produtividade marginal de x é 250 E o gabarito, portanto, é a nossa letra A Combinado? Questão relativamente tranquila Se ficou alguma dúvida, mande por favor o seu comentário Lembrando que meu nome é Luiz Miranda E meu compromisso é trazer todos os dias no canal Pelo menos uma questão de concurso Comentário e vídeo para ajudar na sua preparação Grande abraço, até o próximo vídeo E valeu por ficar até o final E valeu por ficar até o final